O que é, o que é, o que é? Chama, chama, chama Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Andei botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Andei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Self, self, self E as nega me ligando, soro, mando uma foto Self, self, self Dançando e fazendo story, raparigueiro da roça Self, self, self E as nega me ligando, soro, mando uma foto Self, self, self Dançando e fazendo story, raparigueiro da roça Os raparigueiro da roça, menina, os carequinha Joga pra cima e estourou de novo Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Eu só andava assim Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Andei botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Andei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Self, self, self E as nega me ligando, soro, mando uma foto Self, self, self Dançando e fazendo story, raparigueiro da roça Self, self, self E as nega me ligando, soro, mando uma foto Self, self, self Dançando e fazendo story, raparigueiro da roça É pra tocar o paredão Quem é? Quem é? É sorozão e os carequinha Oh, 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 oh E as nega me ligando, soro, mando uma foto